Se você ainda não conhece a Taça da Copa do Brasil, chegou o momento. Ela está exposta aqui na Grêmio Mania da Arena do Grêmio até o dia 20 de janeiro. E já tem gente admirando muito e tirando aquela foto. Para a gente que vem muito longe, é muito alegre. A gente nunca assistiu nenhum jogo, a primeira vez que a gente veio, a emoção é muito grande mesmo. A gente fica muito alegre. É um espetáculo. Foi um momento ímpar das nossas vidas. Eu e meu filho estivemos aqui naquele dia, festejamos um monte e foi emocionante. É uma emoção porque eu vim do Rio de Janeiro para conhecer a Taça da Copa do Brasil. Não conhecia ainda. E é uma emoção porque sou do Rio Grande do Sul e não tive a oportunidade nem de ter vindo na Arena ainda. Então é a primeira vez que eu estou vindo na Arena depois de 5 anos. E é uma emoção enorme. Não tem nem como expressar. Porque chega a dar arrepio só de sentir, de estar por perto, ao lado da Taça e de estar na nossa casa. O sentimento fala por si só. A gente se emociona. E ter o nosso pequeno hoje para estar junto com a gente aqui é indescritível. Deu sorte para o Grêmio. Total. O jogo do Grêmio estava do meu lado olhando comigo. Não sei, está sendo bem legal. Tira os olhos da Taça. Está achando ela muito bonita? Sim. Achei bonita? Não tinha visto ainda. E por que não relembrar a conquista do Penta Campeonato? É, eu sou militar e estava num curso durante o jogo. Infelizmente eu tive que assistir o jogo com a televisão no silencioso. Porque não autorizavam eu estar com o volume alto. E tive que expressar no meu canto ali quietinho, sem poder ouvir a emoção do que estava passando na televisão. Mas é uma emoção muito grande. Estava com os meus amigos e eu dei quando o último gol soltei uma bomba, né? Para ali comemorar eu, meus amigos. No primeiro jogo eu estava em Palmas realizando um curso. Lá assisti o primeiro jogo junto com os amigos lá. E na vitória foi na cidade onde eu moro. Foi emocionante porque na minha cidade são poucos gramistas. Então a gente se reuniu, fizemos lá uma grande festa. Foi muito bom. Já lá no momento foi muito emocionante. A gente gritou, chorou, fez muita festa e está aqui perto. Bem pertinho de onde os jogadores estavam. É mais emocionante ainda. Quem passar na Grêmio Mania pode aproveitar também para adquirir as camisas especiais do Rei de Copas no valor de R$ 49,90. Lembrando que sócios têm 10% de desconto e torcedor cadastrado 5%.